Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Nesse vídeo a gente vai mostrar números bem interessantes em relação ao Atlético no Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar números que provam que o Atlético, ele é o melhor time da segunda metade do Campeonato Brasileiro. A gente tá vendo o fim da 29ª rodada e, assim, dos últimos 15 jogos ninguém é melhor que o Atlético e eu vou mostrar isso pra vocês, não é uma ideia, não é uma opinião, é um fato. Ninguém somou mais pontos, ninguém fez mais gols, isso é muito expressivo. A gente tá falando que em metade do campeonato disputado, ninguém foi melhor que o Atlético. E eu olho pra essa situação de algumas formas, tá? A primeira delas é que eu acho que pode ser muito importante daqui pra frente pro Atlético essa temporada diferente no Campeonato Brasileiro. É a melhor temporada do Atlético no Campeonato Brasileiro desde 2013. Em 2013 o Atlético acaba ficando no terceiro lugar da competição. Foi a última vez que o Atlético terminou entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. E desde então existe um foco muito claro do Atlético pelas Copas. Existe um foco muito claro do Atlético por um caminho mais rápido e um caminho que optasse pelos campeonatos de tiro curto. E nesse foco o Atlético acabou virando um time de jogos específicos. Era um Atlético que oscilava no Campeonato Brasileiro e um Atlético que crescia muito em jogos pontuais de copo. Era um Atlético que oscilava em um, dois, dez jogos pra brilhar em um. Só que essa campanha no Campeonato Brasileiro, nesses últimos quinze jogos, onde o Atlético só tem uma derrota e é uma campanha muito sólida, ela mostra que o Atlético não precisa ser um time de jogos específicos. Que o Atlético pode ser um time que olha pro Campeonato Brasileiro e não vê um sonho distante ver uma realidade. Porque a gente tem total certeza que o Botafogo, na primeira parte do Campeonato, construiu toda a vantagem que hoje bota o Botafogo muito próximo do título brasileiro. Mas a gente fica pensando, se não fosse um primeiro momento de campeonato de tantas oscilações, que eu acho que no trabalho do Paulo Turra e no começo do trabalho do Wesley, principalmente quando o Atlético ainda tava dividido em Copas, a gente ainda era esse time de jogos específicos, o que não poderia ser o Campeonato Brasileiro do Atlético. Esses últimos quinze jogos, eu acho que eles mostram mais do que qualquer achismo que o Atlético tem condição, não só nessa temporada, mas em outras, de brigar pelo título brasileiro. Que é um sonho difícil. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais difícil até do que a própria Libertadores. Mas se você focar na competição, se você acreditar, por que não? E a gente vai ver os números e vai ver a solidez dessa campanha do Atlético. Porque eu acho que, durante o momento, essa campanha, ela carregava um bom futebol e ela era um pouco decepcionante, principalmente pelo excesso de empate. Só que o que o Atlético conseguiu fazer? Aumentar o número de vitórias e aumentar o número de vitórias contra os times certos. Venceu o Flamengo? Traz um peso pra tua campanha. Venceu o Grêmio fora de casa? Traz um peso pra tua campanha. Venceu o Inter? Traz um peso pra tua campanha. Vencer um, querendo ou não, um América Mineiro que dificulta a vida de todo mundo traz um peso pra tua campanha. Então é algo que eu sempre falo pra vocês. Não tem remédio melhor no futebol do que a vitória. Não tem cenário melhor no futebol do que a vitória. E o Atlético, ele começou a vencer depois de uma sequência ingesta de empates. Que poderia fazer essa campanha, nessa metade final de campeonato, ser ainda melhor. Eu sempre falei pra vocês que eu acredito muito nesse time do Atlético. Eu sempre falei pra vocês que eu acho esse time do Atlético um time maço. E eu acho que jogo após jogo, o Atlético não se mostra imbatível. Mas o Atlético se mostra competitivo contra basicamente todos os times do campeonato. O torcedor do Atlético, ele lida até isso de maneira de piada, né? Que o Atlético, ele nivela o jogo contra todo mundo. Contra o Manchester City, contra o Ibis. Mas eu acho que isso é um mérito muito grande. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele não pode exigir títulos. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele pode exigir competitividade. E a competitividade, naturalmente, nos leva aos títulos. E eu acho que o Atlético vem entregando competitividade de maneira muito sólida. Jogando um bom futebol, com um bom time. Com jogadores crescendo no momento certo. Com o Edio, com a Nob, o Zapeli, o Bueno. E com uma projeção de futuro que é muito importante. Saber que não é uma campanha que vai acabar no final do ano. Saber que não é um time que vai desmoronar no final do ano. A gente pode perder algumas peças pontuais. Mas a base se mantém. E eu espero que o trabalho se mantenha. Pra que esse jogo que o Atlético joga, ele fique cada vez melhor. Pra que essa sequência que o Atlético tem e vem fazendo com esse time, ela fique cada vez mais sólida. Eu acho que a palavra é solidez. Porque você tem muitas campanhas líquidas no futebol brasileiro. Campanhas que facilmente descem pelo ralo. São até positivas, mas facilmente descem pelo ralo. E quando você tem solidez, você vê que mesmo numa temporada que você constata várias falhas esportivas. Mesmo numa temporada que você tem desfalques a temporada inteira. Você consegue ser protagonista. Porque o que o Atlético vem fazendo é protagonismo. Durante metade de um campeonato. Dificílimo como vem sendo o campeonato brasileiro. Num momento onde a maioria dos times está focada no campeonato brasileiro. Porque o Botafogo, ele se destaca quando tava todo mundo dividido. Então dá pra dizer que no momento mais difícil do campeonato brasileiro, o Atlético lidera. Óbvio, o Botafogo provavelmente vai ser campeão. Tem todos os méritos do mundo. Mas existem muitos méritos nessa campanha do Atlético. Vamos ver os números? Antes disso, deixa o like. Não vai cair seu dedo. Colabora aqui com a gente. Se inscreve no canal. A gente tá nessa luta agora pelo número 24 mil. A gente chegou a 23 mil seguidores. Agora a gente vai pra 24 mil. E óbvio, agradecer a KTO, a nossa parceira. Utilize o cupom 3 pontos pra ganhar 20% de bônus. E apostar com mais tranquilidade e responsabilidade na KTO. Os números, eles são impressionantes. Eu confesso que eu não contava com essa tela nesse cenário. Um segundo. Um pequeno erro técnico, tá? Peço perdão. Mas agora a gente vai poder ver esses números com mais tranquilidade. O Atlético é o time que mais somou pontos, mais marcou gols e menos perdeu nas últimas 15 rodadas do Brasileirão 2023. E eu acho que o fato de ser o time com menos derrota é muito legal também, tá? É muito legal. Porque é muito fácil você perder hoje no Campeonato Brasileiro. A linha tênue entre vitória e derrota no Campeonato Brasileiro, ela acaba sendo muito próxima. Então, no fim das contas, você não perder, mostra também uma solidez no seu trabalho. Nesse período de 15 jogos, o Atlético tem 7 vitórias, o Atlético tem 7 empates e apenas uma derrota. 62,2% de aproveitamento. 26 gols marcados, um número excelente. E nesse período, por exemplo, a gente perde o Vitor Roque. Nesse período, a gente perde o Christian. Jogadores fundamentais, mas a gente vê um crescimento de Coelho, a gente vê um crescimento de Canobio. A gente vê um Bueno se solidificando ali como o melhor meia do Campeonato Brasileiro. A gente vê uns apeles chegando e ajudando bastante. 6,6 chutes pra marcar um gol. Uma média bem legal, levando em consideração que o Atlético finaliza ali 16, 17, 18 vezes por jogo. É um número bem positivo. Então, assim, é um sentimento, pelo menos pra mim, que algo tá sendo construído. É um sentimento que, beleza, não foi nessa temporada, mas em algum momento a gente vai colher os frutos de tudo que a gente tá fazendo. Porque eu acho que vai ser um desperdício muito burro do Atlético pegar tudo que vem sendo feito e jogar no lixo. E eu não tô achando que tá tudo perfeito. Eu acho que o Atlético ainda comete erros, acho que o Wesley ainda pode melhorar em alguns aspectos, acho que o time ainda pode melhorar em alguns aspectos. A questão não é essa. Mas eu acho que a gente tá muito mais próximo do ideal do que a gente já teve nos últimos anos. Em anos até que a gente briga pros títulos de libertadores, chega em final de Copa do Brasil, é campeão de Copa Sul-Americana. Então, assim, o Atlético, de alguma forma, ele tá acolhendo o que ele plantou, positivamente e negativamente. Positivamente, um futebol jogado, a campanha sólida no Campeonato Brasileiro, ser o melhor time de metade do Campeonato Brasileiro é muito relevante. E paralelamente a isso, a gente fala também de um Atlético que poderia ter uma vida melhor nas Copas. Então, assim, o futebol brasileiro, ele te cobra sempre, ele te cobra sempre. E você vai ter que estar sempre entregando. Muito difícil ver um jogo que o Atlético não entregue. Muito difícil ver um jogo que o Atlético não tenha 30 minutos excelentes. Muito difícil ver um jogo que o Atlético, ele não tenha capacidade de competir até o final. Contra a Bragantino, contra a Botafogo, contra a Grêmio, contra a América. Então, assim, hoje eu tô muito feliz com o Atlético. Hoje eu tenho prazer de ver o Atlético. E, assim, é um trabalho que eu apostei desde o início. Então, isso me dá mais prazer ainda. Mas me dá prazer ver um Canob jogando bem. Dá prazer um Cuidio ver jogando bem. Dá prazer ver uns Apelli jogando bem. Sabe? Dá prazer. Então, assim... Acho que eu usou um bichinho ali no canto da câmera. Mas, enfim. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu.